Olá a todos, meu nome é Michele e eu sou do canal Tecendo Sonhos com Arte. Gente, lembra da minha caixa de flores? Eu ainda não consegui terminar ela, porque querendo ou não tivemos algumas semanas aí de encomenda que vocês me acompanharam aqui, né? Bom, mas agora eu vou começar a fazer até aparecer uma próxima encomenda. Bom, aqui na nossa pronta entrega, gente, estamos sem jogo de cozinha, nenhum, mas nenhum mesmo. Então vamos fazer um joguinho de cozinha. Já deixei separado o que nós vamos utilizar. Bom, se você não acompanhou esse vlog, vou deixar aqui embaixo na descrição o link, tá bom? Que eu produzi todas essas flores. Tinham mais flores, mas como veio encomenda, dei uma pausa aqui, né? Fiz as encomendas, agora deu uma brechinha, então vou fazer agora elas. Bom, gente, tira essa caixa daqui. Então vamos lá que eu quero mostrar pra vocês o que eu tenho aqui. Bom, eu tenho seis flores, seis flores, perdão, seis folhas. Também tenho aqui oito botões, sendo que esse daqui é um pouquinho menorzinho, porque foi o que deu a linha, né? Então o que dali é um pouquinho menor, mas tenho oito botões. Aqui nas flores eu tenho treze, tá bom? É, três, seis, nove, doze, treze. Tenho treze flores, então vou fazer um jogo de cozinha com aplicações e vou utilizar essas aplicações que já estão prontas, que vai me adiantar um tempão, né? Então vamos lá para as cores que vai ser o nosso jogo de cozinha. Faz muito tempo que eu não faço um jogo de cozinha com base preta. Eu fiz um tempo atrás com base preta e cinza, mas foi uma encomenda. Vou deixar isso aqui na pronta entrega. Então vou utilizar o preto, esse preto aqui, gente, é número oito. Também tenho o craft e o mostarda. Esses dois aqui são número seis, então vou utilizar a agulha três e meio para fazer com as três cores, tá bom? E eu vou fazer um degradê, então vou começar aqui com o preto. Então vou fazer as bases do meu tapete. Aí depois eu venho aqui mostrando para vocês quantas peças vai ser e o tamanho, tá bom? Então vou começar aqui pela base e depois eu volto com vocês. Hoje eu estou num lugar diferente com vocês, gente, que em cima da minha mesa está muito pequeno. Então eu trouxe aqui fora para mostrar certinho como que está, tá bom? Vai ter som, vai ter som, porque eu estou aqui na loja, tá? Então vamos lá. A base dos nossos tapetes já estão prontas. Bom, gente, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link da videoaula, tá bom? Os dois tapetinhos menores seguimos como está lá na videoaula certinho. Então aqui está os dois tapetinhos menores. O tapete maior, gente, já não. O tapete maior foi feito com 197 correntinhas, porque a gente quer um tapetão bem grande realmente. E quantas carreiras foram feitas? Então vamos lá que eu vou contar certinho aqui juntinho com vocês. Aqui está o meio, tá bom? Então já vou contar aqui com este meio. Então ficou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras na cor preta. E eu quero pesar para vocês verem, gente, quanto que vamos gastar certinho de cada material. Lembrando que este barbante aqui é mais grosso, então vai ficar um pouco mais pesado. Então vou arrumar aqui na balança, que vai ser mais fácil de mostrar. Então vamos lá, gente. Vou começar aqui pelos menores, tá bom? Então já foi 102 gramas de um pequenininho. Deixa eu pegar o outro agora pequenininho. 103 gramas, diferença apenas de uma grama. E o grandão? 349 gramas. Então, gente, os três, as três bases, até agora a gente gastou 553 gramas. Então, mais de meio quilo de barbante para fazer esta parte aqui no preto. Agora vamos entrar com o mostarda, tá bom? Então vou fazer igualzinho este daqui. Vou passar as carreirinhas do mostarda. Depois eu venho mostrando aqui para vocês e vamos pesar novamente para saber quanto que foi gasto no mostarda. Então vamos crochetar aqui e eu já volto para mostrar. Prontinho, pessoal. Passamos aqui o mostarda. Eu vou de longe para vocês verem a cor. Bom, a cor real, gente, é esta daqui, tá bom? Mas eu vou chegar perto e vai mudar de cor. Mas eu quero mostrar para vocês quantas carreiras foi feito. O preto eu já contei aqui juntinho com vocês. Então vamos lá para o mostarda. Foi feito uma, duas, três, quatro, cinco carreiras em todos. Olha, uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então já fizemos essa cor. Agora vamos passar para a próxima cor que é o craft, tá bom? Que é aquele marronzinho. Gente, está muito lindo esse jogo. Olha só que cor maravilhosa. Mas eu vou pesar para saber quantas gramas que foi gasto desse daqui agora, tá bom? É só tirar depois com um preto. Aí eu falo certinho depois no final para vocês quanto que gastamos de cada cor. Mas eu vou pesar. Pronto, a minha balança já está zerada e eu vou pesar aqui juntinho com vocês, tá bom? Então, nesse momento, o nosso tapetinho está com 210 gramas. Um dos tapetes. Vamos ver o outro. 210. Os dois estão com a mesma gramatura. Agora vamos ver a passadeira. A passadeira, a gente está com 577. Então vou colocar todos juntos. Nosso jogo, por enquanto, já está com praticamente um quilo, gente. 997 gramas. Então vai ser um jogo de cozinha bem pesado. Ainda mais depois que colocar as aplicações nele. Mas, gente, bora lá. Vou crochetar, acabar com esse tapete aqui, com esses jogos. Aí eu venho mostrando para vocês ele já prontinho. Olá, pessoal. Já começo com essa linda imagem para vocês. Olha como esse jogo de cozinha ficou perfeito. Ele ainda não está pronto, mas ele ficou maravilhoso, né, gente? Então vamos lá que eu quero contar aqui junto com vocês, tá bom? Bom, temos aqui esses dois tapetes. Gente, eles ficaram na medida de 67 por 45 centímetros, tá bom? Os dois tapetes. E eles ficaram pesando cerca de 370 gramas. Gente, porque eu estou longe do meu caderno. Ele está ali, ó. Então eu estou tentando enxergar ele de longe, tá bom? Então eles ficaram pesando cerca de 370 gramas. Gente, eu falo cerca porque um ficou com 367 e outro 372 gramas. Então 370 gramas cada tapete, tá bom? E aqui a nossa passadeira, ela ficou pesando 900 gramas, mas ela ficou com... Também ficou, né, com 45 centímetros por 1 metro e meio. Então, gente, ela ficou grande, ficou bonita, tá bom? E o total ficou pesando 160 gramas essas três peças. E ela já poderia parar por aqui, né, gente? Só que não para por aqui. Então vamos lá. O que a gente fez aqui? Tinha aqui esse mostarda, né, que parece até um dourado. Depois, gente, do mostarda foi feito uma, duas, três, quatro carreirinhas, tá bom? No craft e mais um biquinho. Um biquinho bem simplesinho, tá bom? Um dilequinho. Porque esse tapete não precisa mais do que você... Se quiser, põe, gente. Só que não precisa mais do que isso, porque ele já é lindo. Esse modelo retangular fica muito bonito. Então, gente, quanto que eu gastei até agora de barbante? Até agora eu gastei 40 reais pra fazer esse jogo inteiro de cozinha. E se eu fosse vender ele agora? Aqui, gente, seria 160 reais, tá bom? Eu cobrei 300... 350 por cento. Gente, agora deu um branco de quanto que eu cobrei em porcentagem, tá bom? Mas eu gastei 40 e se fosse vender assim, 160. Mas ele não acabou. Lembra nossas flores? Então, agora ainda vou fazer a aplicação de flores, de botões, de folhas. E ele vai ficar lindo, gente. Tenho certeza que ele vai ficar maravilhoso. Olha só. Aplicar umas flores, uns botões. A gente vai compor esse nosso tapete. Então, gente, eu vou compor esse tapete. E depois eu venho mostrando pra vocês ele prontinho. E pro quanto que eu vou vender, tá bom? Ele com aplicação de flores. Então, vamos lá, gente. Agora eu vou começar a aplicar. Fazer tudo aqui certinho. Eu vou colar com cola quente, tá bom? Então, vou passar a cola quente aqui neles. Aí, quando estiver prontinho, eu volto pra mostrar pra vocês. Voltei, pessoal. Estão preparados pra ver essa lindeza? Olha só como ficou lindo esse nosso jogo de cozinha. Gente, ficou um arraso. Não vou mostrar no chão pra vocês, porque essa quarta-feira tá gelada. Acho que tá vindo uma outra frente fria aqui pra gente. Então, tá uma ventania muito louca lá fora. Apesar de ser bem de agosto, né? Bem de agosto também é muito vento. Mas vamos lá, que eu quero mostrar detalhadamente como que ficou esse nosso jogo de cozinha. Bom, então deixa eu pegar esse tapetinho aqui. Gente, vai ficar meio assim, porque tá um em cima do outro aqui em cima da minha mesa, tá bom? Porque ela é pequena, não cabe tudo. Então, vamos lá, que eu quero mostrar pra vocês como foi feita essa aplicação. Bom, eu coloquei três flores em cada tapete. Aqui é um retângulo, né? Coloquei três cores. Então, eu alinhei assim, gente. Coloquei uma flor bem aqui no meio, entre o preto e o mostarda. Uma flor, duas flores e coloquei a outra pra cima. As folhagens também. Coloquei uma em cada flor. Poderia ter colocado mais também. Mas eu utilizei o que eu tinha. Então, aqui tem duas folhas de uma cor. E essa outra folha, gente, é de outra cor. Tá vendo? São de cores diferentes. Porque eu não tinha todas nessa cor. Só que eu coloquei em todos os tapetes essa folha aqui na cor diferente. E aqui tem um botãozinho. Também não daria pra colocar dois botões em todos, né? Porque esse barbante aqui, gente, pra quem viu o vlog, vou deixar aqui embaixo na descrição. Eu fiz até o final dele. Então, acabou esse barbante aqui. E eu não tinha mais pra completar mais um botão. Mas eu acho que ficou lindo assim, gente. Olha só. Eu acho que ficou muito bonito. Então, eu coloquei nos dois tapetes menores. Tá vendo? Eu coloquei do mesmo jeito. Já aqui, gente, no tapete maior... Não vou conseguir abrir pra vocês. Porque a minha mesa tem apenas 1,20. Então, no tapete maior, eu coloquei dos dois lados. Olha quanto tem dobrado aqui, gente. Tem bastante tapete dobrado. Então, ficou um jogo muito bonito. Parei pra arrumar os tapetes. Então, ficou um jogo muito bonito. Eu achei ele muito lindo. Espero que vocês também tenham gostado, gente, dessa ideia. Também tenham achado lindo. E quanto que eu gastei, gente? Quanto que eu vou cobrar? Aliás, quanto que eu gastei, eu já falei pra vocês, né? Só não calculei as flores. Mas, se vocês forem lá no outro vlog, vocês vão ver quanto que pesou. Então, quanto que eu gastei de cola quente pra aplicação? Porque eu apliquei tudo na cola quente. Eu gastei três tubos e meio, tá bom? Pra fazer todas essas aplicações. E como que eu faço, gente? Eu pego o tubo de cola quente, né? A pistolinha. Espero ela esquentar muito bem. Aí, eu colo só um pedacinho e seguro, assim, apertadinho. Enquanto a minha cola quente vai esquentando, né? Porque, querendo ou não, a minha ela é mais fraca. Ela não é daquelas potente. Então, seguro um pedacinho. Enquanto isso, a cola quente vai esquentando. Passo mais um pedacinho. Seguro. Enquanto isso, a cola quente vai esquentando. Então, demora pra mim fazer todas essas aplicações. Então, quanto que vai custar esse jogo de cozinha com as aplicações? Gente, eu cobro, neste tamanho, com essas aplicações, R$190, tá bom? Sem aplicações, R$160, com aplicações R$190. Cobrei R$30,00 pelas aplicações. Tive o gasto das linhas, o gasto da cola quente e o gasto do meu tempo. Tanto pra crochetar, tanto pra colar. Porque, querendo ou não, gente, vai o quê? Quase uma hora e meia, duas horas, pra mim poder fazer todas essas aplicações aqui, tá bom? Então, tem, sim, um bom tempo aqui empregado. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de nos acompanhar nessa linda produção de jogo de cozinha. Esse jogo vai ficar na pronta entrega. Então, ele está disponível pra quem quiser adquirir. É só entrar em contato com a gente lá pelo Instagram ou pelo Facebook, tá bom? Só entrar lá que a gente atende vocês. Faz o frete tudo certinho. Pra você que chegou até aqui, já aproveita, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer. E ativa o sininho pra você ficar por dentro de tudo que nós estamos crochetando por aqui, tá bom? Então, um beijão muito grande a todos. Uma ótima quarta-feira e até amanhã com mais um vlog de produção. Deixa eu mostrar aqui atrás pra vocês como que fica. Tão vendo? Então, é isso, gente. Um beijão muito grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau.